E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, é www.livrariaalessandrosantana.com.br. Lá você compra livro barataço e ajuda muito esse casal aqui, demorou? E aí, neguinha? Meu anjo, nesta pílula vamos falar sobre Miriam Leitão e a sua coluna na Globo, que ela mesmo compartilhou lá no Twitter, intitulada Centro não é o ponto entre dois extremos. E quando ela coloca dois extremos e ela coloca Bolsonaro e o Lula, ela pende mais... Tudo bem, uma coisa eu tenho que admitir aqui antes de começar essa pílula. Eu, tá ligado? Eu fiz só até o terceiro colegial. Terminei o terceiro colegial, não fiz faculdade. Minha mãe briga comigo até hoje por causa disso. Você ainda pode fazer se você quiser. Mas o que eu quero entender é o seguinte, até onde sei, o extremo é o final de um caminho e o outro extremo é o começo ou o final do caminho, dependendo do ponto de vista de quem está olhando. Sim. E o centro seria o meio dessas duas coisas. Certo. Então repita a frase da minha querida. Ela diz o seguinte, centro não é o ponto entre dois extremos. Tudo bem. Eu não vou discutir porque ela fez faculdade, ela já teve um problema lá no DOCS também, eu não vou discutir com quem já passou por essas fintas aí. E aí quando ela coloca esses dois extremos, que ela faz o contraponto, ela entende que o PT não é tão extremo assim. É extremo, mas peronomútil. Fez ali um... respeitou ali o democrático. É PT peronomútil. A democracia, exatamente. Vamos entender direitinho essa treta, porque muita gente retweetou e não gostou muito do que ela falou. Antes eu quero te pedir 30 segundinhos, 1, 2, 3, pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bombônica no ar. Se liga só. Fala pessoal, beleza? Dessa vez eu estou aqui com o canal Roma 2020 TV, o canal do James e da Sol, como você pode ver aqui. Eles estão localizados lá na Itália e falam tudo pra você, não só de Roma, mas também da Europa toda. Olha só que legal esse último vídeo deles aqui, ó. Quero trabalhar na Itália. É o que você precisa saber aí pra você dar um trampo na Itália, certo? Tem esse daqui também, ó. Quanto custa o aluguel na Itália. Esse daqui já tá pra estreia. Vai estrear dia 27 hoje. Vai estrear hoje. Tem aqui, ó. Novidades da Itália. Tem muito mais outros vídeos aqui com curiosidades, dicas. E é o seguinte, ó. Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo pra você saber mais sobre eles. Valeu! Se você quiser saber mais sobre o canal Roma 2020 TV, é o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Eu quero entender, tipo assim, ó, eu sou sincero. Pois é. Eu não tenho todo o estudo que Miriam Leitão tem. Não tenho todo o estudo. Só que, tipo assim, um extremo tá aqui, o outro extremo tá aqui. O centro não é o centro? Será que ela tá avaliando o centro, o centro político que nós temos hoje? Não sei, porque esse pessoal que é meio artista, assim. É, eles são meio, né, definidos e tal. É, esse pessoal que... Misteriosos e tal. Pessoal que tomam chá de camomila é... Mas, enfim, Alessandra, isso foi no domingo. Ela faz, ela compartilha essa matéria que ela escreveu. Centro não é o ponto entre dois extremos. E coloca o seguinte, na disputa entre Lula e Bolsonaro, não há um extremista. Bolsonaro, aliás, aliás, perdão, deixa eu ler de novo. Na disputa entre Lula e Bolsonaro, só há um extremista, que é o Bolsonaro. Ela entende que o extremista é o Bolsonaro, exatamente. Certo. Aí ela fala aqui, repita o que disse em 2018. O PT jogou o jogo democrático e Bolsonaro quer cancelar a democracia. Aí ela coloca, coluna do domingo... Opa, 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 opa! Como é que é? É você, vai. Como é que... Opa, para! Ela só falou assim, ó. Ela jogou a bomba e falou assim, ó. Como diria... Para a minha casa. Como diria Vera Verão. Para! Na disputa entre Lula e Bolsonaro, só há um extremista. Bolsonaro. O Bolsonaro é o extremista. Ela disse que o Bolsonaro é o extremista. Rapaz, que mundo é esse que a gente vive, né? É, mundo de leitão. Repita o que disse em 2018. O PT jogou o jogo democrático e Bolsonaro quer cancelar a democracia. Aí ela chama a galera para ler a matéria dela. Mano, vamos lembrar a Miriam. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma que tem... Deixa eu lembrar uma parada para a Miriam. Rapidão. 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 Tá ligado? Essa é uma conversa... Essa é uma conversa que eu já tive com várias pessoas. Várias. Tive conversa com pessoas que tem o gabarito de um Weintraub? Não. Falei com a galera que não tem o terceiro colegial completo. Como eu tenho, eu pude falar para elas como um cara que manja dos bagulhos. Tá ligado? Justo, justo. É, eu tenho o colegial. Eu falei para uma galera que tem o primário e olha lá. Mas que faz mais dinheiro do que muito graduado em filosofia. Exatamente. Fica a dica. Tá ligado? Os caras falaram assim para mim. Não são as conversas de bar, não são as conversas de bilhar, não são as conversas de pista. A conversa era. Porra, mano. O Lula, ele começou bem. Ele era pelo povo. Que é assim que os caras veem o Lula. É a galera fala isso mesmo. É assim que a galera veem o Lula. Tá ligado? O Lula começou bem. Ele era pelo povo. Mas acabou meio que fazendo as coisas erradas. Mas por que você acha que isso aconteceu, negão? Você acha que foi ganância, não sei o quê? E não sei o quê. Eu falei, mano, a fita é a seguinte com o Lula. Deixa eu explicar para vocês. O Lula queria fazer uma determinada coisa. E no Congresso, para você fazer uma determinada coisa, o presidente não é ditador. Ele precisa que os deputados vão com ele nessa determinada coisa. Tem uma galera que vai ir só na ideia. Tem uma galera que vai ir só na ideia. A galera do PT vai ir só na ideia. A galera do PSOL vai ir só na ideia. A galera do PCO vai ir só na ideia. Só na ideia. Se o Lula disser assim, faça, dance, os caras dançam. Os caras dançam. Mas tem uma galera que não aceita. Se o Lula disser assim, dança, eles não dançam. Então o que ele precisou fazer? Ele precisou inventar uma parada chamada assim, mensalão. Como funciona o mensalão? O mensalão você chega no fulano e diz assim, Irmão, eu tenho aqui um projeto aqui. O que você acha desse projeto? Tem como você votar comigo? Aí o cara fala assim, cara, eu até gosto do seu projeto, mas não vai rolar. Não vai rolar. Aí o cara diz assim, tá, quanto custa para rolar? Então, para rolar custa tanto, mas é... Só uma vez não dá, né? Porque a gente paga a conta todo mês. A gente não tem conta só hoje, só esse mês. Tem conta o mês que vem. Então, firmeza. Vamos botar você, o Guinho, Zezinho e o Luizinho aqui no esquema. O mensalão foi exatamente isso. No momento em que você usa de dinheiro público, não era o dinheiro do Lula, que já seria errado. Não era ele falar assim, mano, eu tenho 50 no bolso, tenho 50 contas. Vou tirar do meu salário. Vou tirar do meu salário para te pagar. Não, tá ligado? É dinheiro público. No momento em que você usa dinheiro público, certo? Para pagar um cara que foi eleito, foi eleito. Pessoas votaram nele para que ele representasse essas pessoas. Acabou, irmão. Acabou o jogo democrático ali. Ali já é ditadura. Ali foi a mesma coisa que ele dissesse assim, dança e o cara dançasse. Porque um político é eleito desse jeito. Você vota no político porque você acredita na proposta dele. Você acredita que ele vai te representar. No momento em que quem representa ele é o dinheiro, não é mais você, ele não te deve mais, ele deve a quem pagou mais. Então, tipo assim, a não ser, eu só concordaria com o Miriam, só concordaria com o Miriam, se ela chegasse e dissesse assim, negão, esse Bolsonaro, ele é um extremista. Sabe por quê? É, porque ela disse que Lula não é extremista. Não, Lula... Ela coloca a disputa e diz, na disputa entre Lula e Bolsonaro, só há um extremista, que é o Bolsonaro. E ela manda aqui, jogou o jogo democrático. Que porra de jogo democrático é? Foi o que a galera do Twitter tava questionando. Que porra de jogo democrático é esse? Jogou o jogo democrático com o Messalão? Você compra... Você compra... Você compra o cara... Tipo assim, vamos supor, vamos pegar aqui o deputado, o Guinho, Zezinho de Paula. O Guinho, Zezinho de Paula e o Luizinho, tá ligado? Filho do Pato Donald, ele. Neto, sobrinho do Pato Donald. Ele é aquele cara que fala, eu odeio gay, no não, escola sem partido e o cara é quatro... Aí você pega e de repente, do nada, esse cara vota nos bagulhos que você olha e você fala, irmão, tu não era o cara que pensava uma outra coisa até outro dia? Tipo assim, tipo aquele cara que é ex-ator pornô e fecha puteiro, sabe? Tipo, cara, o que aconteceu com você? Tá ligado? Só que no caso do Guinho, ele fala assim, então, irmão, é o seguinte, é que eu vi essa proposta e ela valia. Tá, mas você... A sua bandeira é outra. Sua bandeira vai pra lá e você tá votando pra cá. Isso, onde tá a democracia nisso? Aí teve algumas pessoas que fizeram alguns tweets aqui. Eu coloquei aqui do Paulo Figueiredo. Leia aí, Alessandro. Paulinho Figueiredo. O Paulão Figueiredo mandou o... O sniper americano. Todo mundo repostando essa mensagem dela. Aprendam, aprendam, crianças. Aquele que fraudou a República e comprou o Congresso com o mensalão, que pagou o STF com militantes e financiou milhares de eleições de aliados com dinheiro de propina, abre aspas, jogou o jogo democrático. Bolsonaro é a ameaça à democracia. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele fala feio. Exatamente o que eu falei. Tipo assim, mano, não tem nem como ser. Ah, meu Deus do céu. Aí teve esse aqui que eu achei bem interessante. Sabe o que é engraçado? O nome desse perfil é Ô Luiz. O pessoal nas bandas anti-horário não gosta da Miriam Leitão. Não mesmo? Eu não entendo essa fita. A mulher lambe o negócio toda hora, só que lá nas bandas anti-horário o pessoal não gosta nem um pouco dela. Alguém deve gostar, né? Mano, os caras viram e esculachando ela. Olha aqui desse perfil, Ô Luiz. Ô Luiz. Ô Luiz é o perfil? Ô Luiz é o nome do perfil. Achei interessante as... Ele colocou três pontos em relação ao que a Miriam escreveu. Ah, tá. Ponto número um. Você vota em deputados para que eles representem você em Brasília no diálogo com os poderes executivo e judiciário. Tá vendo? Eu já não usaria esse linguajar. Quem aqui na Vila vai entender isso? Você vota em deputados para que eles representem você em Brasília no diálogo com os poderes executivo e judiciário. Pra ele te representar. Você vota nos caras pra ele te representar. Eu na Vila já falo de outro jeito. Falo, mano, você vota no maluco e já era fi. Fi. Ele manda um fi ainda. Leia 1.2. Aí chega o Lula e compra esses deputados via mensalão. Eles param de representar você e passam a representar o Lula. Três. Isso é, abre aspas, o jogo democrático. Fecha aspas para Miriam Leitão. Caralho, é exatamente o que eu falei. Só que ele falou de um jeito mais... Um jeito de quem tem CRM. Sabe? Um jeito de quem tem... Um jeito de quem tem... E esse aqui foi o Hélio Negão lá. Ele colocou o seguinte, ó. Miriam Leitão diz que Lula é inocente e rejeita a teoria dos dois extremos. Aí ele coloca aqui, ó. Quando você acha que já viu tudo, vem a Miriam Leitão com essa pérola. Miriam Leitão diz que Lula é inocente e rejeita a teoria dos dois extremos. Que é do Brasil 247. Mano, vai por mim. O pessoal de horário... Ele seria o coerente? O pessoal de horário vive esculachando a Miriam Leitão. Eu não entendo porque ela tem esse amor. Aqui ela tá querendo fazer graça com os caras. Ainda mais só falando umas paradas dessas. Pelo amor de Deus, mano. É isso, meu Alessandro. É isso. Miriam Leitão então diz. Não teremos dois extremos. Quem é extremista é Bolsonaro e Lula... O extremista é o Bolsonaro. Fez o jogo democrático direitinho. Do jeito que tinha que ser. É. Do jeito que tinha que ser. Compreendo bonitinho a galera. Tá ligado? Tipo assim, gente. Isso daí... Isso daí é normal entre esses jornalistas. Porque a gente já sabe como que funcionou quando o PT tava no poder. Eu não lembro se foi a Miriam Leitão que reclamou. Teve uma jornalista, Mônica Bergamo. Tenho quase certeza que foi ela. Quase certeza. Aliás, um beijo para minha queridíssima Mônica Bergamo. E um beijo para a Miriam Leitão. Senão ela vai ficar com ciúmes. Um beijo para a Miriam Leitão. Tenho quase certeza que foi a Mônica Bergamo que logo que o Bolsonaro foi eleito, ele cortou uma das principais... Uma das principais... Como que eu vou dizer assim? Regalias que tinham o jornalismo brasileiro que era. Parece que quando o Lula foi eleito... Ah, eu lembro disso. Ele abriu as portas do Planalto de um jeito que o nego tava mijando. Tinha jornalistas que tinham... Ah, não tinha jornalista que tava usando o banheiro dele. Falou assim, Lula, tô com... Entra aí, você tem... Mano, comi um camarão ali que não fez bem. Posso usar teu banheiro. Diz que tava nesse naipe, tá ligado? Tipo, mano, festa no AP. E aí o Bolsonaro, quando ele foi eleito, falava... Tipo assim, foi o primeiro corte tramontina do Bolsonaro foi esse. Igual a todo mundo. Colocar todo mundo no mesmo... Nivelar, né? Nivelar, tá ligado? Deixou os caras putaços. Por quê? Porque os caras tiveram que olhar a coisa de um outro ângulo lá longe. Engraçado é que quando o Arthur Lira se elegeu, ele fez mais ou menos a mesma coisa. Ele tirou também a galera de um lugar e jogou pra um outro. Jogou pra um outro. Ele fez exatamente a mesma coisa, tá ligado? Então, tipo assim, é de uma... Sei lá, mano. É que dinheiro é foda também, né, mano? Imagina você ter umas contas pra pagar e esse bolso do carai que não libera uma grana. Aí também tem que pensar por esse ângulo também. Mexendo o bolso também. Mexendo o bolso, os caras... Dinheiro é puta e abre as portas. Dinheiro é foda, mano. Gente, quero pedir pra você mais 30 segundinhos pra você dar uma olhada nesse parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica no ar e a gente não virar aí nossas queridas Miriam e nossas queridas Mônicas. Dá só uma olhadinha aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal Sol Angel Music. Canal especializado em fazer você ficar tranquileba aí, você relaxar. São vários vídeos aqui com horas cada vídeo aqui que é pra você rodar à noite, pra você ter aquele sono tranquilo. Esse daqui é o canal da Sol. E é o seguinte, ó. Tem vídeo aqui pra você ter um sono profundo e dormir mais rápido. Tem vídeo aqui com música celta. Tem vídeo aqui com barulho de chuva. Tem até o videozinho que ela fez aqui pra gente. Tem esse daqui que é o novo, ó. Que é o sono relaxante aqui, ó. Noite romântica com chuva. Eu não sei quanta vocês, mas eu relaxo até umas horas com barulho de chuva, barulho de cachoeira. E é o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Valeu! Ó, se você quiser saber mais sobre o canal da Solzinha, é o seguinte, link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, beleza? É nóis! É nóis!